Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre saúde e com um alerta importante. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou Natal, aquilo que eu estava conversando agora há pouco aqui na nossa entrevista no estúdio, como a segunda capital do Nordeste com o maior número de pessoas adultas com o diagnóstico de depressão. Vamos embora ver na reportagem. A pesquisa é inédita e mostra que a depressão é um problema de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, 11,3% da população brasileira relataram diagnóstico de depressão. Em Natal, o índice é um pouco maior, 11,8%. Os problemas coletivos da sociedade explicam parte desse alto número. São dados bem alarmantes e despertam realmente na gente o desejo de entender. Mas se tratando de adoecimentos mentais, a gente vai pensar numa gama de fatores que se relacionam. A gente não vai conseguir estabelecer causa e efeito como exemplo do Covid. Por que o Covid existe? Por causa do fator X. Em saúde mental, a gente vai analisar fatores públicos, fatores macros, fatores de desemprego, índices de segurança, acesso alimentar, acesso socioeconômico. E a gente vai analisar também o estilo de vida das pessoas. Coisas que são fatores protetores, digamos, acessar esporte, acessar espaços de lazer, uma rotina em que essa pessoa tenha espaços de bem-estar. Então, fatores mais individuais e fatores coletivos. Não é um problema do Brasil. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, os casos de depressão e ansiedade subiram 25% durante a pandemia no mundo todo. As mulheres são as mais atingidas pela depressão. Aqui em Natal, 14,6% delas, acima dos 18 anos, tem o diagnóstico. Entre os homens, o índice cai para 8,4%. A sobrecarga na nossa rotina é uma das explicações. Mas há também uma possível subnotificação no sexo masculino. As mulheres, elas costumam recorrer mais aos serviços de saúde, ter mais espaços de troca, comunicar as suas emoções. E é já um dado posto que os homens, eles buscam esse serviço mais em estado de agravo mais intenso. Então, talvez seriam esses dois pontos para a gente tentar entender o número das mulheres. A psicóloga alerta que é preciso buscar ajuda especializada. Além de atividades de lazer, conversas com parentes e amigos, que precisam estar atentos para oferecer essa rede de apoio. É importante a gente poder contar, comunicar. Antes de comunicar alguém da equipe de saúde, antes de buscar um serviço de saúde, a gente costuma contar para alguém próximo da nossa confiança. Então, se a gente conseguir criar uma rede em que uma pessoa tenha a possibilidade de comunicar para a outra, falar sobre as suas emoções, isso já é um primeiro espaço de cuidado. E a gente se encorajar, né, gente? Não é fácil a gente buscar um serviço em que a gente precisa se expor, falar sobre nós. Quando você busca um psicólogo, um psiquiatra, você fala sobre a sua vida. É isso, a gente precisa falar sobre o problema. É o primeiro...